Como desenhar um rosto em ângulos diferentes? É o que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo e agora. Muito prazer, me chamo Bruno Gênesis e nesse vídeo eu vou te ensinar a desenhar o rosto do seu personagem em diversos ângulos diferentes, tá? É importante que você já saiba desenhar o rosto de frente e também de perfil, que é de lado. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link de dois vídeos em que eu te ensino a criar um rosto de frente e um de perfil, tá bom? Bom, dominando muito bem essa proporção do rosto, o modelo do rosto de frente e de perfil, aí você pode partir pra desenhar o rosto em diversos ângulos, beleza? Então é isso, bora pra cima. Se você é novo aqui, se inscreve no canal, isso é importante, ajuda a gente a fortalecer e já deixa sua curtida que isso ajuda bastante também, beleza? Bora pra cima. Vamos desenhar o rosto em diferentes ângulos, então eu acabo de mostrar aqui agora, pra que você consiga fazer o rosto do seu personagem em diferentes posições, tá? É importante você saber desenhar o rosto primeiro de frente e também depois de perfil, que no caso é de lado, tá? Eu já gravei dois vídeos ensinando e eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Dá uma olhadinha nesses vídeos também, domina bem o modelo inicial do rosto de frente e de perfil e depois você vem testar esse de ângulos diferentes, certo? Bom, tendo isso em mente agora então, antes da gente começar a desenhar os rostos de fato, é importante que você treine ângulos e posições de volume, você tem que desenvolver a sua habilidade tridimensional, tá? E o melhor exercício que eu vejo assim, que vai te ajudar a te dar essa visão tridimensional nos seus desenhos, é você fazer diversos cubos em ângulos diferentes, tá? E quando a gente fala sobre a questão da tridimensionalidade, a gente acaba também tocando um pouquinho no assunto da perspectiva Eu não vou falar sobre isso aqui nesse vídeo, porque senão ele vai ficar muito grande Novamente, se você tiver interesse, eu posso trazer um conteúdo mais pra frente relacionado sobre esse assunto, tá? Mas aqui em questão, eu vou te trazer um exercício simples pra você fazer agora E com esse exercício, eu quero que você faça ele primeiro e depois que você treinar ele, aí sim você começa a fazer o desenho do rosto em ângulos diferentes, tá bom? Como que vai funcionar? A ideia aqui é você primeiro dominar essa noção tridimensional e nada mais é do que você desfazer diversas caixas em ângulos diferentes Eu vou fazer aqui agora várias caixas e você vai me acompanhar, você vai olhar o que eu vou fazer e depois você vai refazendo por aí, beleza? Eu vou começar desenhando uma caixa simples, isso aqui seria uma visão 2D, né? Uma caixa simples, não precisa ser um quadrado exato, tá? Isso aqui é uma caixa simples que a gente acabou de desenhar aqui, um quadradinho Isso aqui seria em 2D, agora em 3D nós temos que colocar ângulo nessa caixa Por exemplo, se eu puxar aqui pro lado da diagonal, nessa aqui, né? Eu puxando pra essa quina aqui também e na outra Eu já consigo dar tridimensionalidade a essa caixa e ela se torna um cubo Como você pode perceber, certo? Essa aqui é a primeira noção, a primeira ideia O que acontece? Você tá vendo essa linha aqui, ó? Essa linha que tá na vertical? Percebe como ela fica paralela a essa outra linha aqui E essa linha aqui de trás também, tá? Ela tem que seguir, ou seja, a distância que tem aqui e aqui tem que ser a mesma que tem aqui e aqui Essas linhas tem que ser paralelas Tanto na verticais como as linhas da horizontal No caso vai ser essa linha aqui, essa linha aqui e essa linha aqui, tá? E no plano, nesse eixo aqui, ó Na diagonal, todas as linhas, elas também estão paralelas, tá? Essa noção é importante você adquirir ela Pra que você faça da melhor maneira possível Claro, isso vai mudar dependendo da posição que você está vendo Do seu ponto de perspectiva, tá? Porque na perspectiva, isso aqui pode acabar afunilando assim Ou abrindo, vai mudar Mas nesse caso, eu não vou trazer esse tipo de perspectiva aqui nesse vídeo Porque senão vai ficar algo muito complexo pra você entender tudo de uma vez só Então, você entendendo essas linhas, você consegue desenhar facilmente um cubo, tá? Desde que elas estejam paralelas Eu vou fazer aqui, por exemplo, um cubo Vamos alinhar um cubo aleatório aqui agora Vou fazer primeiro um plano dele, tá? Lembra? Linhas paralelas Ou seja, se eu fiz essa linha aqui nesta posição Eu faço a outra paralelamente a ela Ou seja, como se fosse do lado Mesma distância que tem aqui e aqui Eu vou fazer aqui e aqui Tá? Aí eu posso puxar pra cá, por exemplo Puxei pra cá uma linha Bom, se essa linha eu puxei pra cá As outras eu tenho que manter e puxar pra cá também Eu não posso, por exemplo, puxar dessa maneira aqui, ó Não, ela tem que ser paralela, dessa forma aqui Mesma coisa do outro lado, ó Faço a mesma coisa E aí agora eu vou fazer o quê? Já tenho uma, duas, faço a terceira linha aqui E a mesma coisa aqui Já tenho uma linha aqui, outra aqui Vou fazer a terceira linha aqui E completo o nosso cubo Certo? Você pode fazer também Já aproveitar nesse exercício aqui do cubo Eu gosto também de fazer o quê? Eu gosto de trabalhar um pouquinho o sombreamento Então você pode fazer três tons De... Três tonalidades aqui no cubo Pode deixar uma região de luz Que vai ser essa parte aqui de cima Pode deixar uma região de meio tom Que vai ser essa aqui E a terceira região, que é essa aqui A gente faz bem escura, tá? A gente coloca bastante sombra Como é que seria isso na prática? Seria basicamente a gente fazer isso aqui Você pode pintar Pra fazer o meio tom E aí aqui nessa outra região Eu vou pintar também com grafite Só que eu vou pressionar um pouco mais Vou fazer mais camadas E ela vai ficar um pouquinho mais escura, tá? Você pode fazer isso É legal também Até pra você Quando você não tem muita noção De volume De ter dimensionalidade É legal você acabar pintando Porque isso ajuda você A entender essa perspectiva, tá? Esses ângulos diferentes Perfeito Fiz o primeiro cubo aqui E você consegue perceber os três tons nele, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou desenhar mais alguns aqui E depois Você pode copiar eles, tá? Eu vou desenhar eles aqui no papel Pra você poder estar me copiando E aí você faz a mesma coisa aí E dá essa treinada Essa praticada Antes da gente ir Pro ângulo do rosto Em diferentes posições, tá? Que aí tu já vai estar bem aquecido E vai treinar bastante teu olhar Beleza? Então bora desenhar mais alguns aqui E aí E aí E aí E aí, eu vim aqui te falar que se você tá curtindo do vídeo, já deixa seu like, já curte, se inscreve no canal, que isso ajuda bastante. Se você tem interesse em se aperfeiçoar ainda mais com a arte de desenhar, eu vou te convidar aqui, ao final do vídeo, pra você acessar na descrição o link do meu treinamento, do meu curso de desenho, que eu tenho certeza que você vai gostar. Nem que seja, dá uma olhadinha lá pra você ver como é que é os detalhes e as informações do treinamento. Ah, e mais uma coisa, comenta também se tá te ajudando, se tá te agregando de alguma forma, se você tá conseguindo, tá gostando do vídeo, né? Isso é importante eu saber e já deixe uma sugestão de algum vídeo, de alguma coisa que você gostaria de aprender a desenhar, que possivelmente eu vou trazer esse tutorial exclusivo pra ti, beleza? Bora continuar com o tutorial. Pronto, eu fiz aqui mais algumas caixas, tá? Essa aqui ficou num ângulo bem diferente, é legal de você treinar também, ó. Você tem que se atentar ao quê? Essas linhas aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? Ó, essa linha ela vem aqui e passa aqui. Ela também vem aqui e passa aqui, ó. São paralelas, tá vendo? E a mesma linha também que tá aqui atrás, ó. Sempre vai ter três linhas quando a gente tiver falando de ter dimensionalidade, tá? Do cubo. Três linhas aqui, ó, diagonal. Três linhas também nesse sentido aqui, ó. Uma, duas, três, viu? E a mesma coisa aqui, ó. Uma, duas e três. Sempre vai ter três linhas, pode procurar. Três linhas aqui, ó. Três linhas aqui. Todas são paralelas. O que eu ia dizer paralelas? Quero dizer que elas ficam assim, ó, certinho. Elas ficam um ladinho da outra assim, ó. Então, tá? Linhas paralelas, só pra deixar bem claro, né, caso alguém não saiba, aqui, ó. Isso aqui é uma linha e essa aqui é outra linha. Que são linhas paralelas, que elas andam juntas assim, tá? Elas não abrem em V e nem se fecham. O que seria o caso de duas linhas que não são paralelas? Por exemplo, se eu fizesse uma linha assim e a outra assim. Isso aqui não são linhas paralelas, porque, tá vendo que elas estão fechando? Então, é a mesma noção que tem que ter aqui. Por exemplo, aqui, ó, tem duas linhas que vão assim. Elas não podem, tipo, do nada, começar a fechar, como se fosse um V, tá bom? Pegou isso? Perfeito. Agora a gente já pode partir pro exemplo das cabeças do nosso personagem, tá bom? Bom, entendendo isso, o que que vamos fazer? Virar a folha aqui, meu Deus do céu, tá vendo? A cabeça do nosso personagem é como se ela fosse uma caixa, tá? Eu vou desenhar uma caixa aqui, pra você entender. E aqui, basicamente, seria... Vamos fingir que seria a cabeça que ela tivesse aqui dentro dessa caixa. Onde aqui viria, por exemplo, as orelhas do nosso personagem, tá? Aqui viria as orelhas dele. Eu ensinei a desenhar a orelha na aula passada. No vídeo passado do canal, faz dois círculos e depois faz o contorno aqui. Aqui seria a orelha, ou seja, é um plano. Aqui é um plano, essa região aqui, que é o lado do rosto. Aqui é o plano da frente, a parte de cima. Aí os olhos, aí que seriam os olhos. Os olhos viriam aqui, né? Aqui seriam os olhos. Na verdade, claro, teria que adaptar, fazer a anatomia correta. Aí viria os olhos do nosso personagem aqui, né? Aí a outra sobrancelha também. O nariz. Claro, estou desenhando aqui um boneco bem aleatório, só para você entender o que a gente está fazendo. A gente vai fazer agora o personagem, tá? Mas só para você entender mais ou menos por cima. Aí o que acontece? Aí aqui viria o lado da cabeça, né? Esse boneco está completamente desanatômico, ele não está correto. É que viria a boca. Aí viria o formato do rosto. Enfim, todos esses detalhes aqui. Aí viria o formato do rosto, ó. Queixo, né? E aí a gente iria começar a desenhar o nosso personagem. Claro, nesse caso aqui, eu estou desenhando de qualquer jeito, nem estou usando anatomia nem nada. Mas você consegue ver que são planos, né? Aqui é o plano da frente do rosto, aqui é o plano da lateral. Por que eu te falei, ah, desenhar a caixa antes? Porque se você não tiver muito bem dominado isso, você vai se perder na hora de desenhar e você não vai conseguir fazer o rosto do seu personagem nesses vários anos diferentes, tá bom? Isso é uma questão de treme, depois você vai pegando o jeito, tá? Tipo, hoje para mim é super tranquilo desenhar isso aqui. Eu não tenho dificuldade em olhar. Ah, não, eu já sei que esse aqui é o ângulo que eu tenho que desenhar, tá bom? Então para mim é super tranquilo de fazer isso e você também vai conseguir. Aí aqui vira a cabeça, né? Claro, eu não vou desenhar cabelo aqui, mas é só para você ter uma noção, tá? Então isso aqui seria basicamente a ideia inicial da caixa e essa relação que ela tem de volume com o rosto do nosso personagem em ângulos diferentes. O que a gente vai fazer agora? Eu vou te mostrar como que eu gosto, por exemplo, de desenhar o rosto do meu personagem. Qual é o método que eu utilizo, tá? Esse método que eu vou te ensinar agora, ensino ele também dentro do meu curso de desenho. Se você quiser conhecer o meu curso de desenho direcional de desenho profissional, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá? O meu método, ele é bem simples, tá? Bastantes desenhistas utilizam eles, outros não. E esse eu gosto porque ele é bem simples, vai direto ao ponto. Sempre quando eu for desenhar uma cabeça, tá? Eu particularmente gosto de fazer um círculo. Você vai perceber que no desenho, tá? Você aprender a desenhar círculos é... Você, tipo, andou metade do caminho do que é ser desenhista. Porque a maioria das coisas que a gente vai fazer vai precisar de um círculo. Ah, mas eu não consigo desenhar um círculo. Então você tem que treinar, tá? Fica fazendo várias bolinhas ao longo de uma folha. Treina e domina, tá? Você precisa aprender a desenhar círculo. Quando desenha círculo, desenha a mão livre. Eu não fico utilizando nada redondo, tá? Você pode utilizar? Pode, mas com o tempo é legal você pegar a ideia da mão livre, tá? E quando você fazer o círculo, eu vou te passar essa dica. Sempre quando for desenhar um círculo, desencosta a sua mão da folha. Fixa, trava aqui a mão e o punho no lápis e gira o braço inteiro aqui, ó. Tá vendo? Trava o pulso pra não fazer isso também. E gira lá no cotovelo, no teu braço, tá? E fica fazendo esse movimento. Fica fazendo isso aqui, ó. Fica girando, girando, fica girando. Você vai perceber que vai sair um círculo. Não precisa ser perfeito, tá? Volto a repetir. Esse círculo não precisa ser perfeito. Porque depois, depois, a gente consegue estar adaptando ele pro nosso personagem. Nesse caso, eu vou desenhar a caixa, tá? Quando eu vou desenhar um rosto em um ângulo diferente, eu não preciso desenhar essa caixa. Eu desenhei ela só pra você entender a lógica. Mas se a gente fosse desenhar, por exemplo, esse mesmo personagem nesse ângulo, nessa posição aqui, né? Que ele tá olhando pra cá, no caso, né? Ele tá olhando pra essa direção aqui. Se a gente fosse desenhar ele também pra cá, como que eu faria? Bom, primeiro, eu faço o círculo. Que o círculo seria basicamente definir o tamanho da cabeça do personagem, tá? Depois, eu gosto de traçar uma linha pra eu encontrar o centro do rosto dele. Seria aqui, ó. O centro do rosto do nosso personagem. Eu gosto de desenhar essa linha. Então, basicamente, eu estaria já definindo pra onde que ele estaria olhando e a direção, sabe? Tipo, se é pra cima, mais pra baixo, se é mais pra um lado, mais pro outro. Com essa linha. Então, eu faria essa linha mais ou menos aqui, ó. Bem diferente de quando a gente vai desenhar, por exemplo, o rosto de frente, né? Ou de perfil. Então, eu desenharia essa linha aproximadamente por aqui, tá? Você, mais ou menos, por cima, você consegue entender. Tipo, mais ou menos ali que vai estar. E agora, eu gosto também de definir a linha dos olhos, tá? Eu gosto de definir bem no meio mesmo, tá? Tem desenhos que gostam de fazer duas linhas, outros fazem uma. Não existe uma regra. Tipo, ah, não. É assim, ponto. Não existe. Você vai se adaptar pro que é melhor pra você. Inclusive, se você conhece uma maneira diferente, deixa aqui nos comentários abaixo desse vídeo pra eu saber, né? Ah, desenho assim, 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 dá certo pra mim. Comenta aqui pra eu saber, tá? É legal a gente compartilhar isso. Então, tá. Eu desenhei já a linha do centro. Agora, eu vou desenhar a linha dos olhos, que é essa linha aqui. Ou seja, eu faria algo mais ou menos assim, ó. E o que eu gosto de fazer? Percebe que eu faço algo meio curvo? Ó, por quê? Porque o nosso rosto, ele é meio curvo, né? Ele não é exatamente quadradão, né? Que nem eu desenhei aqui só pra dar ideia. Mas ele é arredondado. Então, aqui, eu defino também a linha dos olhos. Ponto. Depois que eu desenhei o círculo, primeiro passo, desenhar o círculo. Segundo passo, definir a linha central do rosto, que é essa linha que a gente desenha agora. Terceiro passo, desenhar a linha da altura dos olhos, que foi o que a gente acabou de desenhar agora, que é essa linha aqui, tá? Vou fazer mais forte pra você poder enxergar, ó. Essa linha aqui, ó. Foi o que eu desenhei. Desenhei essa linha aqui, que é a linha que centraliza o rosto. Claro, aqui, nesse caso, não tá bem no centro, mas eu só quero te mostrar a ideia, entendeu? Por fim, eu gosto de desenhar o quê? Toda essa volta aqui do queixo, ó. Gosto de desenhar o formato do rosto do meu personagem. Porque daí, dessa forma, eu consigo já praticamente desenhar um rosto aqui, depois só colocar os elementos dele. Então, claro, essa questão do formato do rosto, aí você vai ter que analisar. Pô, se você tá criando um personagem, você tem que ver como você quer desenhar. Se você tá desenhando uma referência, aí você vai ter que, o quê? Analisar a sua referência, tá? Nesse caso, eu não tô fazendo nenhuma referência. Tô desenhando direitão, assim. Então, eu vou simplesmente fazer aqui, ó. Eu gosto também de marcar o limite do queixo. Tipo, ah, eu sei que eu tenho que vir até aqui com o queixo. Geralmente, eu gosto de fazer isso, que daí eu não erro tanto, tá? Então, o que acontece? Eu defini onde é que é o queixo. Eu subo com o rosto do meu personagem aqui. Faço o queixo, né? O formato do rosto aqui. E depois eu subo o maxilar dele aqui, ó. Dessa maneira, viu? Depois que eu fiz isso, já era. A cabeça tá pronta. Eu não vou entrar aqui agora no mérito de desenhar o personagem por completo. Seria inserir as orelhas, os olhos, nariz, boca, tá? E eu também não quero que você faça. Eu quero que, de início, você treine somente a cabeça, tá? Treine bastante a cabeça em diversos ângulos, beleza? E aqui, ó, tá pronta a nossa cabeça. Ela tá desenhada já. A gente já tem um esboço completo de uma cabeça aqui, de um crânio, né? Pronto pra gente treinar. Aí agora seria definir a linha dos olhos, do nariz, da boca, as orelhas. Lembrando que, na maioria das vezes, isso não é uma regra, tá? Isso varia. Na maioria das vezes, a base do nariz, que seria mais ou menos aqui, é por onde começa também a linha das orelhas. Ou seja, eu ia traçar uma linha curva e, mais ou menos, aqui mesmo onde eu desenhei, tá? Onde eu terminei de desenhar a volta do maxilar, é onde eu começaria a orelha. Ela poderia vir um pouquinho mais pra baixo, assim. Minha orelha poderia vir até aqui, ó, tá? Faria algo assim, ó. Algo parecendo com isso. E aí depois eu desenharia todas as marcas aqui por dentro da orelha, tá? Então, essa aqui é a ideia pra desenhar rosto em ângulos diferentes. O que a gente vai fazer agora? A gente vai treinar essa mesma estrutura da cabeça, que, nesse caso, o personagem tá olhando pra essa direção aqui, tá? Essa mesma estrutura a gente vai treinar agora, só que ele olhando pra posições e ângulos diferentes, direções diferentes, tá bom? Se você te sentir à vontade em desenhar o cubo antes de desenhar o rosto, vai lá, fica à vontade e desenha o cubo. Depois você parte direto pro desenho. Lembra do método? É bem simples. Faz o círculo, depois de desenhar o círculo, marca a linha pra centralizar o rosto, né? Que é a segunda opção, o segundo passo. Terceiro passo, linha dos olhos. Quarto passo, desenhar o maxilar, tá? Poderia colocar um quinto passo, desenhar o maxilar, e o quarto passo também pode colocar, definir onde que é o limite do maxilar do nosso personagem, tá bom? Fazendo isso, não tem erro. É só depois você treinar. Busca bastante referências, e o rei das referências você sabe onde ele tá, né? O nome dele é Pinterest. Procura lá no Pinterest, é um aplicativo de imagens, tem muita referência lá, tá? Utiliza termos como sketch, tá? Escreve assim, ó. S-K-E-T-C-H. Procura por sketch lá no Pinterest, e aí escreve em inglês. Ah, não sei falar inglês. Joga no Google Tradutor, porque daí você vai conseguir muito mais referências, tá? Em inglês tem muito mais informação. Beleza? Então agora, bora treinar o rosto, só que em posições em alguns diferentes. Beleza, eu já fiz aqui oito círculos, oito bolinhas, né? Cada um vai ser uma cabeça, precisa da mão livre mesmo, não se importa muito. Ah, tá muito diferente, não tá bem arredondado. Isso não é problema, tá? O importante é distribuir bem na folha aí. Você pode fazer os oitos também, que é o que eu recomendo, ou você faz três, quatro aí, tá bom? Quanto mais treinar, mais resultado você vai ter, melhor vai ficar com o tempo. Beleza? Vamos lá então. Bora começar, vou começar por esse aqui. O que vamos fazer? Primeira coisa, lembra? Definir o centro do rosto. Então, o centro do rosto vai estar aqui. E olha só como tá inclinado. Por que que tá inclinado? Porque ele está olhando pra baixo. Ele está olhando pra essa direção aqui. Tá vendo? Então, por isso que ele não tá inclinado. Então, já consegue perceber mais ou menos. Aí agora o que acontece? A gente vai pegar e vai marcar mais ou menos. O que que isso aqui define também? Se eu trouxer a linha curva pra cima, ele tá olhando pra cima. Se eu trouxer a curva linha pra baixo, ele tá olhando pra baixo ou levemente curvo, ele tá olhando reto. Seria basicamente isso aqui. Nesse caso, o personagem tá olhando reto. Tá? Aí, não tem muito segredo. A gente marca o queixo. Onde é que vai ser a base do queixo. Tá? O desenho aqui é tão mesmo, ó. Fazemos a marca aqui do queixo. Isso aqui, novamente, é treino. Vai depender da referência que você estiver desenhando. E, só pra você ter uma noção, tá? A cabeça nada mais é do que uma esfera junto com um cone. Essa mistura aí. Quando você consegue perceber isso, essas fórmulas geométricas, isso ajuda também você a melhorar o seu traço, o seu desenho. Tá bom? Então tá aqui, ó. Aí aqui viria a orelha do nosso personagem. Nosso desenho aqui, né? Ó, e a cabeça tá sendo formada. Percebe que o círculo, eu só usei ele, mas eu nem tô mais praticamente desenhando ele, né? Tipo, eu tô indo por fora já aqui, ó. Eu tô desenhando a cabeça do nosso personagem, mas não tô nem usando mais o círculo. Ó, porque ele tá vindo aqui pra fora. Porque é só uma ideia inicial. Depois você vai adaptando e você vai arrumando conforme o seu desenho. Aí aqui vira o pescoço, né? Ó, aí tem aqui as... Você tá fazendo as curvas do pescoço. Você pode fazer também. Certo? Tá pronto aqui a nossa primeira cabeça. A gente acabou de desenhar. Tá bom? O que a gente vai fazer agora? Vamos desenhar outra cabeça aqui. Deixa eu ver. Só uma coisa interessante pra você saber, tá? O rosto, ele tem planos, lembra? Então aqui seria basicamente um dos planos do rosto do nosso personagem. Aqui seria o lado, o plano. Aqui seria o plano da frente. Claro, lembrando que o rosto seria um pouquinho arredondado, né? Então não é... Essa aqui não possui quinas o rosto. Aí aqui seria tipo o lado da cabeça, ó. Basicamente. Aí... Se você fizer essas linhas, tem pessoas que conseguem se enxergar, se localizar melhor com elas. Tem gente que não precisa, tá? Eu não gosto, eu não faço muito. Tô fazendo pra te mostrar, mas eu não faço muito. Tá bom? Geralmente eu faço direitão, assim. Que já dá certo, eu já consigo me encontrar. Mas se você sentir necessidade, você pode desenhar essas linhas pra te ajudar. Se localizar melhor. Beleza? Então vamos lá. Vamos desenhar agora aqui, um pouquinho mais diferente. Dessa vez, o nosso rosto vai estar assim. Essa posição aqui é bem diferenciada, tá? Ou seja, ele tá olhando pra cá. Como se fosse... É, exatamente. Como se fosse olhando pra cá. E aí, a gente vai definir o queixo. Só que agora vai envolver um pouquinho mais de perspectiva, tá? E olha, se você não conseguir desenhar de primeira, não se assusta, tá? Por quê? Porque não, isso aqui não é muito fácil não, tá? Isso aqui já é mais difícil. Eu vou aproveitar, vou desenhar aqui, ó. A lateral da cabeça, que seria essa região aqui. Tô desenhando aqui, até pra eu conseguir me localizar melhor. entender que aqui existe um plano. Na verdade, ele é maior. Esse plano vem aqui, assim, ó. Eu posso fazer uma cruz, se eu quiser, pra dividir no meio. Por que acontece? Isso aqui já é bem avançado, tá? Isso aqui não é, tipo, ah, não. Vou treinar aqui e vou sair desenhando. Isso aqui demanda tempo e bastante esforço. Aí aqui viria o rosto do nosso personagem. Pode fazer a maçã do rosto, assim, ó. Que é uma leve curva que tem aqui, ó. Aí vem a cabeça, tá? O maxilar, a gente tá enxergando a parte de baixo dele. Porque, na verdade, o maxilar, ele vem aqui, ó. E faz uma curva, assim, ó. Aí que seria o ombro do nosso personagem. Ele tá com o pescoço torto, tá? É isso mesmo. Ele tá com o pescoço de lado. Aí aqui viria assim. Seria algo mais ou menos desse jeito aqui, ó. Aí aqui é a cabeça, né? Aí aqui vem o pescoço. Dessa maneira aqui, viu? Então tá bem diferenciado, bem diferente. Aí aqui, claro, né? Poder até fazer um pouquinho de sombra, tá? Porque é a região de baixo do maxilar. Aí aqui viria a orelha, né? Por que que essas linhas são importantes? Porque eu sei até a altura da orelha, ó. Porque eu sei que geralmente a orelha, ela vem até a altura dos olhos. Começa aqui na base. E o nariz também. Eu sei que o nariz seria aqui, ó. Porque se eu trouxesse essa linha pra cá, logicamente que seria o nariz do personagem. Não é uma regra que todo desenho é assim, mas a maioria dos desenhos são assim. Aí eu poderia desenhar a boca depois, enfim. Aí já viria os olhos, se eu não sei, enfim. Todo o restante do corpo. Mas aqui o nosso foco é a cabeça, né? Então tá aqui. Certo? Vamos agora desenhar outra cabeça. Agora num ângulo diferente. Esse aqui que tá olhando pra cá, também é parecido com esse aqui, só que muda um pouquinho o ângulo, né? O pescoço tá de lado, assim, tá inclinado. Agora a gente vai desenhar isso, dessa maneira aqui. E aí aqui seria... Ela estaria olhando um pouquinho pra frente, assim, ó. Tá vendo? Um pouquinho pra frente. Eu fiz essa linha aqui também, só pra eu ter mais ou menos a noção da largura do rosto. E o maxilar vai vir até aqui. Então seria algo assim, ó. Algo parecido com isso aqui, ó. Tá? O rosto, ele tá levemente inclinado também. Fiz o maxilar bem maior, bem mais largo, tá? Pra você ter uma noção. E também vai diferenciar um pouquinho, né? O desenho. Mas a lógica, ela é sempre a mesma, tu viu? O princípio é sempre o mesmo. A regra, aquela que eu fiz, eu sempre faço a mesma coisa. Tá bom? Então, desenhou o círculo aqui, ó. Esse círculo aqui, eu vou dar uma melhoradinha nele. O que que eu vou fazer? Eu vou desenhar uns personagens indo pra baixo. Agora pra esse lado aqui, ó. Linha dos olhos. Essa linha aqui. Tá? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou aproveitar, vou fazer desenhar um plano do lado da cabeça. Que basicamente é uma elipse, assim, ó. Que é um círculo esticado. Aí aqui, tá a nossa elipse, né? Na verdade, o certo dessa elipse, ela não é aqui. Eu gosto de desenhar ela onde? Eu gosto de fazer com que essa linha dos olhos, que dobra pra cá, lembra da caixa? Eu gosto de desenhar aqui no centro. Ela vem aqui no meio. É aqui uma cruz. E essa elipse, ela tá aqui dentro, ó. Dessa cruz. Aí agora a gente consegue desenhar a cabeça. Vamos fazer... o formato do rosto. Esse aqui é o mesmo olho que eu tinha desenhado já aquele outro antes, né? Aqui é o nariz, tá? Que seria o início do cabelo, da testa, né? É a que viria a orelha, ó. Aqui viria a olheira da nossa... Orelha. Do nosso personagem. O pescoço aqui. Aí se você quiser desenhar já algumas fibras do pescoço, né? alguns músculos. Pode desenhar também, tá? Mas essa aqui é a ideia. Beleza? Ó, já desenhamos outra cabeça aqui. Tá vendo? Só que olhando pra outra posição. Agora vamos fazer a mesma coisa nos de baixo, tá? O que eu vou fazer? Eu vou dar uma acelerada aqui agora. Por quê? Porque você já entendeu qual que é a lógica. Vou desenhar as cabeças aqui embaixo e... Depois eu mostro as direções que eu desenhei pra quem... Pra onde o personagem tava olhando, enfim. E aí você depois pode me copiar, né? Repetir a mesma coisa aí também. Beleza? Então, bora lá. Tchau. 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 Pronto. Finalizei todos os desenhos, tá? Infelizmente, essa cabeça eu não consegui gravar porque na edição deu um problema aqui na câmera, tá? Mas olha só como é que ficou. Aqui tá a anatomia de todos os rostos que a gente desenhou, tá? Em várias posições e em ângulos diferentes. Ó, vou virar a câmera pra você ver certinho aqui como é que ficou. Faz também na tua casa esse exercício, tá? Treina bastante porque isso vai te ajudar a se desenvolver muito melhor. Vai te dar uma noção de profundidade e de volume. Inclusive, pra você desenhar as suas referências porque dificilmente o personagem ele vai estar olhando de bem de frente ou de perfil. Principalmente, ele vai estar sempre olhando de algum ângulo diferente e isso aqui vai te ajudar bastante. Depois, com o tempo, você vai inserindo os elementos do rosto que é o quê? Os olhos, nariz, boca. Se quiser, coloca cabelo, tá? Mas aqui, foca em desenhar a anatomia do rosto em diversos ângulos diferentes. Beleza? Se você curte desenhar e quer se tornar um desenhista profissional, aqui na descrição eu vou deixar o link do meu curso pra você acessar e conhecer, tá bom? Curte esse vídeo se te ajudou. Comenta aqui o que você quer aprender a desenhar pra eu trazer mais conteúdos como esse. Conteúdos que te ajudem. Comenta aqui o que você quer aprender a desenhar que daí eu vou trazer um vídeo exclusivo pra você. Beleza? Então é isso. Bruno aqui pra mais um vídeo. Tamo junto e bola pra cima! Tchau!